Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Compreendi que as ações trabalhistas, na verdade, me conduziram a outro patamar de autoridade e controle necessários ao crescimento da minha empresa. Ali percebi que deveria me manter longe das concessões e deixar de agir somente acreditando em acordos estruturados na confiança e de forma verbal. Conheci a capacidade que algumas pessoas têm de mentir em benefício próprio, pouco se importando com questões éticas onde a verdade é obstruída pela ausência de documentos. Não importando o que foi combinado, mas apenas o que há documentado. E, mais uma vez, o Espírito me direcionou em muitas ações e negociações a partir da minha decisão de ouvi-lo. As dívidas com o banco me deram clareza sobre o quanto eu fazia muitas coisas de forma inconsciente. E aprendi ali a fazer algumas perguntas e a ler contratos antes de assiná-los. Fui conduzida a eliminar todos os excessos e, em um daqueles dias, enquanto orava aflita com todo o contexto, o Espírito me acalmou dizendo ser o meu provedor, me convidando a ter fé e esperança e relembrando que a obra tinha um tempo certo para terminar. Abracei aquela nova porção que o Senhor me deu e, aos poucos, consegui organizar as minhas finanças e manter a empresa operando com todos os pagamentos e compromissos com fornecedores em dia. Mesmo em meio a um cenário completamente pessimista e de muitas falências, decidi fazer uma série de ajustes necessários na equipe, contratando novas pessoas e dando sequência à minha jornada. A experiência mais desafiadora daqueles dias foi descobrir que o hábito de Petros de ficar trancado no quarto, abandonar a escola e não sentir vontade de tomar banho, vestir preto e se isolar eram sinais claros de depressão. Decidi levá-lo a um médico que deu o claro diagnóstico. Ele vivia angustiado e não conseguia dormir, atormentado e sem paz todo o tempo, e o Espírito Santo se revelava sempre que eu dobrava os joelhos em oração, jejum e clamor, juntamente com a profetisa que recebeu dele uma ordem, através de uma visão onde ficou estabelecido que ela velasse pela minha casa. E numa madrugada, inesquecível do mês de abril de 2014, acordei sobressaltada com um barulho que vinha do quarto de Petros. Ele estava quebrando tudo, esmurrando as paredes e gritando alto e muito descontrolado. Ele relatava uma dor insuportável na alma e se mutilava com a intenção de aliviar tal dor, e eu não sabia o que fazer. Éramos Elô, Rafa, Bele, ele e eu em casa. Implorei para que ele abrisse a porta do quarto, mas ainda tinha momentos em que não me suportava, e aquele era claramente um deles. Liguei para Breno, o único primo com quem ele tinha contato, e para a profetisa Rosa, que morava no crato e que rapidamente pegou um táxi e veio. Nesse meio tempo, ele saiu do quarto, entrou no chuveiro, do banheiro, do meu quarto, sentou-se no chão e desolado chorou como uma criança quando tem uma insuportável dor, ficando por lá uns 30 minutos com a porta fechada. O meu coração estava aflito e a única coisa que podia fazer era orar, até que ele saiu do banheiro, foi em direção à cozinha procurar uma faca, e a aflição tomou conta de todas nós que estávamos ali. Não havia facas e ele pegou uma calça, envolveu no pescoço e tentou apertar ao máximo. Nessa hora, chegaram ao Breno e a Rosa, que tentaram acalmá-lo, enquanto ele tentava fugir para a rua na madrugada. Descobrimos que ele havia tomado os remédios que o médico prescrevera, todos de uma vez, cinco diferentes, uma quantidade enorme. A agonia se generalizou naquele cenário e, mais uma vez, o Espírito disse que se responsabilizaria e aquilo não causaria danos à saúde dele. E, assim, não precisamos levá-lo ao hospital para uma limpeza no estômago. Então, começamos a orar e, aos poucos, ele foi se acalmando. Quando me deitei na cama, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido para eu marcar 90 dias a partir daquele momento. e eu me alegrei porque representava a esperança no meio do caos e continuei firme em jejum e oração diárias. Tinha a impressão, naquele momento, de estar sobre a areia movediça em todas as áreas da minha vida. A única coisa firme ali era a presença do Espírito Santo. Tudo era muito pesado e sem uma luz no fim do túnel. Até que, passados alguns dias, estávamos em oração e em mais uma entrega na Casa de Rosa, no Crato, quando o Espírito Santo me deu autoridade espiritual sobre o meu filho e me perguntou se eu acreditava que poderia suspender as cinco medicações diárias que o psiquiatra havia prescrito para ele, as quais o deixava sempre apático e fora do mundo. Eu liguei para ele, passei a informação do Espírito e ele imediatamente acatou, pois já havia entre nós uma construção no quesito cumplicidade. E a partir daquele dia, ele não mais tomou aqueles remédios. E quando me dei conta, fazia exatos três meses que o Espírito havia sussurrado ao meu ouvido para eu datar 90 dias. Ele marcou uma data para me devolver a autoridade espiritual e física sobre o meu filho. Elaborou um plano perfeito para ser realizado em concordância em um tempo cronometrado por ele. Um Espírito excelente que sussurra ao ouvido e te direciona de forma clara e real. Só precisa que você creia para ver. E é, de fato, uma experiência única de amor. Porque sou eu que conheço os planos para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29,11 Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se barra cosmos audiolivros Inscreva-se no canal,